Estamos no atual momento que a humanidade vive necessitando justamente desse coração. O mundo está muito intelectualizado, mas falta a expressão do amor e da fraternidade. E eu lhes pergunto, a descoberta científica que possa ser mais importante do que o amor e suas expressões de todas as descobertas científicas, de todas as grandes filosofias de todos os tempos, nenhum conhecimento supera a descoberta do amor. Quando nós acordamos de manhã e lembramos que Deus nos dá a oportunidade da vida, já devemos começar a expressar esse conhecimento do amor, abençoar a vida para que a vida te abençoe. Porque quando as coisas não estão bem e nós nos desesperamos, quando as coisas não estão bem e nós nos revoltamos, então nós pioramos, nós dificultamos ainda mais o caminho. Mas quando, no dia difícil, no momento difícil, nós abrimos o coração para uma conexão com Deus e abençoamos a vida, então a vida começa a se organizar para nos abençoar. A nossa mente, quando ela se expressa, carregada pela emoção do amor, ela plasma a realidade. Tudo acontece primeiramente em nossa mente. Veja só, quando os homens das cavernas, quando nós vivíamos no período paleolítico, o período das cavernas, antes de sair a caça do bisão que servia de alimento, os homens desenhavam na caverna os chamados desenhos rupestres, desenhavam na caverna exatamente o que eles desejavam que acontecesse. Desenhavam o bisão, que é um touro forte, e desenhavam eles conseguindo caçar o bisão para alimentar os filhos. Então, primeiro, antes de sair a caça, eles idealizavam na mente e desenhavam nas cavernas, para fixar na mente aquilo que eles precisavam alcançar. Então, a arte, ela começa como uma proposta e fixação na mente daquilo que nós desejamos realizar. Quando você imagina alguma coisa, idealiza, o seu cérebro começa a movimentar a circulação sanguínea, ativa os neurotransmissores, abre a percepção, para que você consiga levar adiante a sua ideia. Pensar e imaginar reagem no cérebro, reagem no organismo, e mais do que isso, geram um campo de energia que permite que os acontecimentos se concretizem na tonalidade daquilo que estamos imaginando. Então, quando os homens das cavernas desenhavam ali, na caverna, o que eles gostariam que acontecesse, eles percebiam que, quando mentalizavam e fixavam na mente, ali estava iniciando a concretização de um fato. Outro dia, eu estava abrindo o caderno de estudos do meu filho, e tinha um desenhinho no caderno, que era um diabinho, e estava escrito no homework, ele escreveu no homework, no inglês quer dizer sem lição de casa. então tinha o diabinho desenhado ali, que ele fez com capricho, e escrito no homework. E o interessante é que eu percebi que depois daquele desenho, todos os exercícios que ele havia feito estavam errados. E aí, chamei meu filho, falei, filho, vem cá, por que está desenhado isso? Ah, pai, isso foi uma brincadeira com os meus amigos. E eu disse, mas essa brincadeira fez com que, a partir daí, você perdesse a sintonia com Deus. Porque a ideia plasma o fato. e então você fez, depois, começou a errar todos os exercícios e foi mal na prova. Porque você marcou uma sintonia negativa a partir daquela ideia que foi ali plasmada e desenhada. Então, ele falou, mas como é que é essa história de sintonia, pai? Não estou entendendo muito bem. eu falei, vamos fazer o seguinte, outra oportunidade, volto a lhe explicar sobre a questão. Um dia, nós estávamos passeando com o meu cachorro, eu tenho um cachorro pastor alemão e um outro pequenininho que passeiam as noites. Eles vêm alegrinho, querendo, já desejando fazer o passeio. Fomos andar pelas ruas, de repente, o meu pastor alemão começou a rosnar e parou em frente a uma casa. E eu fiquei assustado, porque um pastor alemão rosnando, mesmo que seja meu cachorro, sabe-se lá se ele não podia perder o controle. E então, ele parou em frente a uma casa e começou a rosnar. O meu filho ficou preocupado, eu também fiquei assustado. Não passaram dez segundos e houve uma gritaria naquela casa. Era uma briga de casal, daquelas que vocês não conhecem porque vocês são pessoas de luz e já não têm mais esses problemas. E então, foi uma briga e aí nós falamos que estranho, parece que ele previu que alguma coisa negativa, alguma energia negativa estava surgindo daquela casa. Então, eu aproveitei a oportunidade e disse para o meu filho o seguinte, filho, isso é que é sintonia. É você capital que é bom ou que não é. então, tudo o que a gente escreve, tudo o que a gente desenha, tudo o que a gente canta, todas as formas com as quais nós nos expressamos, mais do que uma manifestação artística ou simplesmente um desenho de escola, representa uma ideia plasmada. você sabe que na escola a criança começa a fazer desenhos com muito tiro, muito sangue, já começa a ficar preocupado, porque a sintonia não está boa, está exageradamente negativa. Da mesma forma, videogame de atirar e matar. Não é só um videogame de atirar e matar, o web designer que desenhou aquele videogame com aqueles aquelas atitudes de atirar e matar, está plasmando a ideia da violência. Vocês acham que do jeito que está o nosso mundo tem espaço para esse tipo de brinquedo? Fale para o seu filho, aí ele vai falar, ah, imagina, é só um brinquedo. Não é, é uma ideia plasmada, então, a arte, ela não é simplesmente um objeto da imaginação, ela é um instrumento de concretização de ideias. Se você reservar alguns minutos por dia para escrever palavras boas, positivas, de esperança e fazer desenhos, ilustram que ilustram caminhos melhores para a sua vida, por exemplo, aquela família que se desentende e você desenha um elo de luz envolvendo aquelas pessoas para que elas se entendam e então isso plasma a ideia. Você poderia dizer o seguinte, que não é simplesmente uma manifestação colorida de um desenho, é uma ideia plasmada que vai contribuir para que de fato aquilo aconteça. então as nossas ideias, o nosso pensamento e as nossas expressões antecipam os fatos e a vida ela deve estar sendo um processo de construção a partir de nossa atitude desses fatos. Se você deseja prosperidade você precisa começar a pensar agir e plasmar aquilo que te leve a prosperidade. Se você deseja o entendimento a compreensão a paz dentro do seu lar você deve começar a tomar as atitudes em pensamento em imaginação e em expressão para construir aquele acontecimento. Isso vale também na área da saúde. Por exemplo o indivíduo tem um tumor um câncer se a pessoa reservar um tempo para pensar aquele câncer sendo consumido e as células sendo restauradas esse pensamento apesar de ser imaginação ele tem efeito sobre o organismo é a chamada visualização criativa e se você colocar no papel desenhar as células do câncer sendo consumidas e as células boas regeneradas isso vai contribuir para reforçar em sua mente essa ideia e isso reverbera ou seja volta para o organismo como algo positivo. houve cientistas que pesquisaram isso como por exemplo o Simonton um cientista americano que escreve um livro chamado Com a Vida de Novo e demonstra as técnicas da visualização criativa por exemplo o paciente diz assim doutor eu preciso parar de fumar mas eu não consigo então comece a imaginar comece a se preparar imaginar não é alguma coisa destituída de força de expressão não imaginar é o começo da concretização agora preste atenção no que eu vou falar a imaginação criativa ela precisa ter sintonia com Deus que é sintonia com a paz com o amor com a solidariedade é sintonia com o bem e então a imaginação criativa ela tem força de expressão mas se a imaginação ela for destrutiva então a expressão é destrutiva portanto a construção da vida os caminhos da vida ficam emperrados a gente poderia dizer que tem a boa cumba e a má cumba eu estou dizendo para nós fazermos a boa cumba que é fixar na mente e expressar a mesma questão é cantar o que você canta o que você fala que palavras você usa no seu dia a dia que podem construir ou destruir o que você aprecia do ponto de vista de música de arte de literatura de leitura é algo destrutivo ou é algo construtivo tem sintonia com o amor com a solidariedade com a melhora do comportamento ou tem sintonia com o negativo destrutivo como é que é daí você vê a medida dos instrumentos que você está usando para a sua vida faça uma reflexão onde é que cabe no seu dia a dia uma transformação da sua expressão que recursos você poderia estar usando para melhorar a sua vida a partir do momento em que você escreve desenha canta fala se expressa com palavras e ideias construtivas e então você tem os instrumentos para a cura para a melhora da sua vida para a melhora do relacionamento havia um psicanalista que dizia o seguinte quem não faz arte enlouquece o que quer dizer? quer dizer que quem não se expressa quem não busca de dentro de si a expressão artística a pessoa se perturba mas o que é isso? ocorre o seguinte está escrito na bíblia fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Deus é amor então a nossa essência é amor então esse amor precisa ser expresso se nós ficamos no trabalho do dia a dia vai para a fábrica vai para o escritório volta de noite briga com a mulher briga com o marido briga com os filhos dorme acorda o dia seguinte a mesma coisa conta vermelha no banco só pensa em dinheiro só pensa no material chega domingo macarrão com frango e faustão acabou não precisa de ter nada mais na vida além disso aí você perde os instrumentos os instrumentos de construção de melhor interior eu gostaria meus irmãos e minhas irmãs que você saísse daqui com um propósito de mudar isso de procurar se expressar de pregar um caderno desenhar escrever mudar o seu jeito de falar procurar perdoar procurar expressões que tragam de dentro de você o que você tem de melhor que é o amor que te assemelha a fonte divina o maior dos artistas que foi o mestre Jesus ele veio exemplificar essa arte do conviver que se abre no esteio do amor que que na vida vale mais a pena a não ser que nós procuremos nos perdoar e nos amarmos uns aos outros então meus irmãos e minhas irmãs vamos aproveitar essa concentração nós estamos aqui concentrados de sorte a nos desenvolvermos pela força do amor e da solidariedade o que que é a boa nova é a boa notícia é a notícia trazida por Jesus de que nós devemos amar uns aos outros e se é difícil perdoar aquela pessoa difícil em nome de Deus você faz coloca Deus entre você e a pessoa é difícil perdoar aquela pessoa mas eu coloco Deus no meio do caminho em nome de Deus eu faço é difícil suportar aquela situação mas em nome de Deus eu faço e então aí você adquire a força tudo que você faz que você escreve que você fala que você desenha que as crianças desenham tem força de expressão vamos explicar para os nossos filhos que os desenhos que os desenhos nas escolas que o que nós vemos na televisão no videogame tudo isso plasma para construir ou para destruir que nós temos uma energia que nós podemos transformar em energia benéfica restauradora o nosso organismo é uma escultura divina essa escultura divina que foi construída pelo escultor maior que é Deus e ele municia essa escultura divina com os recursos necessários para o equilíbrio e para o aprendizado do espírito convido vocês todos nesse instante todos respire fundo quando Jesus rezou o Pai Nosso nos deixando o mais belo poema já legado à humanidade ele disse Pai Nosso que estás nos céus o céu é onde pairam as nuvens é o ar que respiramos quando disse que Deus está no céu significa que está no ar que respiramos quando nós inspiramos colocamos a força divina dentro de nós cada inspiração cada momento que enchemos o peito é Deus próximo de nós e quando Jesus chamou a Deus de Pai e conjugou o pronome Nosso ele ensinou que nos enxerga a Deus sem nos amarmos uns aos outros e nos enxergarmos como irmãos porque se somos filhos do mesmo Pai somos irmãos uns dos outros devedores de perdão e de solidariedade de uns para com os outros vamos respirar fundo outra vez lembrando que cada respiração é a presença divina e as nossas mãos as nossas mãos irradiam a eletricidade e captam a eletricidade é como se fosse um para-raio levante a mão lá em cima as duas mãos respire fundo procure com a extremidade de suas mãos captar essa energia e vamos descer essa energia sobre nossa cabeça para que nós tenhamos boas ideias sobre a mímica facial para serenizarmos a região da nuca que acumula tensões a tiroide que regula o metabolismo e vamos agora colocar a mão no coração e pedir a Jesus Senhor que possamos todos nós também sermos artistas de Deus e aprendemos a amar ainda que seja a pessoa mais difícil para que haja paz em nossos corações e paz em nossos lares com a graça de Deus obrigado a todos pela atenção e até a próxima obrigado a todos